Esse parabéns é diferente, né, filho? Esse parabéns é forte, né, filho? São filhos, olha lá, sabe como é que chama isso? Capoeira. Capoeira? O que é de capoeira? Eu faço capoeira na minha escola. Eu faço capoeira na sua escola, que legal. Eu também. Eu vou dançar capoeira. Eu vou dançar capoeira. Eu vou dançar capoeira. Eu também. Eu nem aqui, filho. Café, eu vou dançar. Aqui não faz um lugar. Esse é meu. Ei. Opa, obrigada. Eu vou passar o silêncio Na voz de Deus Escutar É sumir de oração E quem sabe Me ajudar Dá força pros meus braços Dá caminho Pros meus braços Mandar pro meu cantar Amaral Reviva meu Deus Reviva meu Deus Camaral Reviva Priscila Reviva Priscila Camaral Vê a sua luz Vê a sua luz Camaral Vê a minha Vê a minha Camaral Se a gente puder ajudar aí Vamos bater a palminha Só pra dar uma impedida